Muito obrigado Sr. Presidente, Sra. Ministra, Srs. e Srs. Secretários de Estado, Sras. e Srs. Deputados. A Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados, criada por um Governo do PS, constitui hoje um dos pilares essenciais na prestação de cuidados de saúde e de apoio social, de forma a promover a recuperação global da pessoa, da sua autonomia, melhorando a funcionalidade no âmbito da dependência em que esta possa encontrar-se, de forma a proporcionar, em cada caso, os cuidados mais adequados. Trata-se, pois, de um serviço não meramente complementar ou apenas assistencial, mas decisivo na recuperação do doente e no apoio à respectiva família, mas também à comunidade onde aquele se incede. De facto, a Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados é hoje um fator de sucesso do SNS, mas sobretudo de melhoria das condições de vida e de bem-estar das pessoas em situação de dependência. Aliás, o reconhecimento de tal sucesso está bem patente na notícia que a Sra. Ministra nos trouxe de alargamento das respostas em unidades de entrenamento e em regime de ambulatório, com a criação de uma nova tipologia de cuidados e que são as unidades de dia e de promoção da autonomia. Mas decisivos para tal sucesso são os parceiros da rede, que, sendo titulares das unidades de entrenamento e de ambulatório, com as suas equipas hospitalares e domiciliárias, prestam estes cuidados, sendo muitos destes parceiros IPSS. Pelo que é justo reconhecer o esforço que estes parceiros têm feito em assegurar o funcionamento de tais unidades e equipas, não obstante os problemas financeiros e dos recursos humanos com que nestes últimos anos alguns se viram confrontados na sequência da pandemia do aumento dos custos com o pessoal e, mais recentemente, com o aumento dos preços de energia. Por isso, Sra. Ministra, a pergunta que lhe faço é se, apesar das portarias 45 e 140 de 2021 terem procedido a uma atualização extraordinária das tabelas de preços, mas apenas na tipologia de longa duração, está ou não prevista para este ano alguma revisão dos preços a pagar pelo Estado a estas entidades decorrentes dos serviços por elas prestados no âmbito da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados. Muito obrigado, Sra. Muito obrigado.